Eu espero a todo instante ver o teu sorriso Me desespero quando você não está comigo Não dá mais pra ficar, tenho muito sem o seu carinho Preciso te encontrar, para sentir que não estou sozinho Onde você está? Por que não telefona me dê um sinal? Ao menos um recado na caixa postal, eu não me acostumei a ficar sem você Onde você está? Por que não aparece pra dizer um oi? Faz cinco minutos que você se foi É tempo demais pra eu ficar sozinho Quando a gente encontra um amor, a gente muda A gente para com as oitadas sem sentido Quando a gente encontra um amor, a gente muda A gente já não quer saber de amor, o antigo Meu coração se apaixonou, tomou juízo Meu coração se apaixonou, tomou juízo Não precisa ir procurar outra paixão Você tem tudo o que eu gosto e que eu preciso Com você eu já não sinto solidão E quando amor invade o coração, a gente vê na hora A gente faz amor de vez em quando chora Só de imaginar que você foi embora Meu amor, eu sei que toda a vida eu fui um cara à toa Vivendo com alguém eu tinha outra pessoa Que eu daí deixei sentindo tanta mágoa Com você agora é diferente Sou fiel até debaixo d'água Essa moça é boa demais Até a noite